Quando a noite vem Sei que a sonhar Aperta o meu corpo Contra o teu lugar Ao descer do dia Quando acorda a dor A cama está ferida Sem ti, meu amor Vou pela cidade A fazer-me crer Que não foi verdade E que vou esquecer Ao andar sem fim Sem nunca parar Quando dou por mim Estou de novo no teu lugar E abraçados Sei que a sonhar Aperta o meu corpo Contra o teu lugar Ao descer do dia Quando acorda a dor A cama está ferida Sem ti, meu amor E abraçados E abraçados Sei que a sonhar Aperta o meu corpo Contra o teu lugar Ao descer do dia Quando acorda a dor A cama está ferida Sem ti, meu amor E abraçados E abraçados Sei que a sonhar Aperta o meu corpo Contra o teu lugar Contra o teu lugar Contra o teu lugar Ao descer do dia Quando acorda a dor A cama está ferida Sem ti, meu amor E abraçados Sei que a sonhar Aperta o meu corpo E abraça